Bom dia, bom dia! Começando desde cedo aqui a fotografar para a Miss Misses. Eu estava com tanta saudade, mas tanta saudade. Quem é raiz vai lembrar. A Miss Misses foi uma das primeiras marcas que eu trabalhei. E foi um dos meus... Acho que o primeiro, né, dona Sara? Primeiro contrato grande? Foi com a Miss Misses. Então, assim, imagina, depois de tantos anos, voltar a fotografar para eles. Que felicidade, que... Não sei nem explicar, assim. E olha que lindo esse look. Vou mostrar para vocês tudo o que está rolando por aqui hoje. Hoje é um dia que eu já estou precisando de mais energia, acelerar o metabolismo. Um milhão de coisas acontecendo. Então, assim, meu desinchar, com certeza, precisaria estar comigo, né? E aí, já fiz dois logo de uma vez, esse de pina colada. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Está rolando frete grátis lá no site. Vocês comprando as duas caixas, o frete sai grátis. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? E aproveitem que eu juro que vocês não vão se arrepender. O gosto é, assim, sensacional. Dá para tomar gelado, dá para tomar quente, mas geladinho. Muito, muito. Eu falo que quem me acompanha há muitos anos e que a Miss Misses também, é de quando eu comecei, tipo, é só da galera que é raiz aqui, é disso que eu estou falando. Tá bom para vocês? Gente! Gótica suave. O que está rolando aqui, meu amor de Deus, João? Tá, não quero mais. Dúvida com vocês, porque, assim, quando lançam um iPhone novo, tipo, é impossível. O celular começa a travar, a bateria não funciona mais, enfim. Aí, tipo, há um mês e meio, dois meses atrás, quando eu estava gravando o filme. Teve um dia que eu cheguei no hotel, eu coloquei o celular para carregar e ele já estava, tipo, com 1%. Aí, beleza. Aí, eu acordei no meio da madrugada, vi que ainda estava de noite e ele não... E ele carregou desligado, tipo, o iPhone não carrega desligado. Aí, beleza. Enfim, passou. Achei estranho. Eu falei, nossa, sei lá, às vezes eu que fiz alguma coisa, né? Agora, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tipo, eu estava arrumando umas coisas no banheiro, meu celular com 1%, desligou, peguei e coloquei para carregar. Ele carrega desligado e não liga, tipo, meio que ele trava. E no dia que ele aconteceu isso, como eu estava dormindo, eu não vi que ele estava desligado. E aí, agora, eu estou gravando story. Estou falando com o povo, estou explicando o que está acontecendo. O meu celular fez a mesma coisa de carregar desligado, ele desligou, agora pifou. E aí, hoje, tipo, eu também continuei arrumando as coisas, acabou a bateria, falei, ah, ele vai ligar, né? Aí, eu fui ligar, ele travou, tipo, demorou, sei lá, uns 3 minutos para ligar. E aí, fica só na maçãzinha, sabe? Aí, enfim, já estendi muito essa história, mas é porque eu estou indignada, pô, eu não quero trocar de celular, não. O dólar está caro. Mesmo dos directs que eu estou recebendo, o iPhone carrega assim desligado, eu não sabia. E parece que quando a bateria acaba, tipo, o meu que estava 1% e acabou, ele continua carregando, ele só não liga. Tipo, o meu já estava em mais de 30% a hora que eu consegui ligar. Geralmente, antes... Gente, eu estou louca, assim. Tipo, antes ele desligava e chegava em 10% e ele ligava, não? Tipo, antes ele desligava e chegava. Filmei pipoquinha? Ela me mandou. Quem vai fazer? Tem brigadeiro! Não pode chamar a Mari que ela fica brava. Mari, vai ter... O quê? Maravilha, 15? Claro, galera. Ela analisou. Ela analisou. Ela analisou.